E aí pessoal, beleza? Então, é o vídeozinho de hoje, né? Vou estar mostrando para vocês o meu resultado, nas minhas tenebras desidratadas, né? Deu super certo. Conselho aí do amigo Zeus das tenebras, está sempre fazendo ótimos vídeos a respeito de tenebras, né? Curiosidades, manejos. Então, alguns vídeos dele aí anteriores, eu vi que ele estava ensinando o manejo da tenebra desidratada, né? E eu fiz aqui em casa, deu super certo, né? Fiz com as minhas tenebras gigantes, que nenhum pássaro meu come praticamente. Eu crio o que eu gosto, né? E estava procurando um meio de estar utilizando essas tenebras aqui. Até mesmo do jeito que eu uso, esmagando na farinhada, não ficava legal, entendeu? Não dava para tirar todo o substrato de dentro dela. O sumo dela, né? Que é a parte que meus canadas comem. E aí eu vi esse vídeo aí do Zeus das tenebras, mostrando como desidratam as tenebras, né? E aí deu super certo. Fiz esse vídeo aí para agradecer. Muito obrigado aí, Zeus, de ter mostrado para a gente. Deu super certo aí, ó. Tá vendo? Deu super certinho. Obrigadão. Vou deixar o vídeo aí do canal do Zeus das tenebras na descrição do vídeo. E logo, logo eu vou vir aí com as novidades também, aproveitando o agancho aí do vídeo do amigo aí. Eu vou tentar fazer um teste em cima de outra coisa aqui, que se der certo aí também, vocês vão gostar muito, né? Uma ideia puxa a outra. Valeu, Zeus. Tamo junto, meu camarada. Uhul!